Música Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado Sim 36, não 31, nenhuma abstenção As regras para a campanha eleitoral de 2016, as eleições municipais para prefeito e variador que vão ocorrer no dia 2 de outubro deste ano elas têm uma série de mudanças em relação às regras que foram aplicadas nas últimas eleições municipais No que diz respeito a mudanças sobre o financiamento a principal mudança é a proibição de que pessoas jurídicas, empresas, possam doar para as eleições O outro ponto é um limite para os gastos de campanha quer dizer, as eleições de 2012, as últimas eleições, elas vão ser um padrão de referência para estipular um teto para os gastos eleitorais neste ano Outra mudança muito importante nessa campanha eleitoral é o próprio prazo da campanha As eleições tiveram uma redução brusca, bastante significativa No dia 16 de agosto do próximo mês, daqui a um mês e pouco, nós teremos o início da campanha eleitoral que vai começar e, portanto, bastante próximo da data da eleição Nós vamos ter uma eleição bastante curta Da mesma maneira, a campanha no rádio e na televisão vai ter uma dupla redução Em primeiro lugar, porque a campanha eleitoral na TV e no rádio, ao invés de 45 dias, terá apenas 35 dias 10 dias a menos E, em segundo lugar, porque ao invés de 60 minutos por dia Ou seja, dois horários de 30 minutos, de manhã e à noite, tarde e à noite No caso da TV, nós vamos ter dois horários de apenas 10 minutos Por último, vale a pena destacar que haverá uma mudança no sistema eleitoral Um variador muito votado, ele pode puxar com ele a eleição de outros candidatos menos, muito menos votados Essa regra tem uma, digamos assim, uma ponderação agora Que cada candidato, individualmente, deve obter 10% do quociente eleitoral A eleição foi encurtada, mas a oportunidade da pessoa divulgar teses, propostas Sua visão da vida da cidade foi ampliada E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral E isso é, eu creio, benéfico para a ampliação do debate eleitoral